E esse é o nosso canal Loucos por Stories, trazendo sempre muitas notícias dos artistas. E agora a gente vê um pouco do domingo da influenciadora digital Virginia Fonseca, dessa data 30 de julho. A Virginia Fonseca dividiu com os seguidores hoje muitos momentos bonitinhos com a Maria Alice e a Maria Flor, que estão cada dia mais lindas e espertas. O Zé Felipe chegou hoje para passar o final de semana com a família. E já em casa, graças a Deus, passando aqui para agradecer toda a galera de Firminópolis, no meu estado de Goiás, encerramos a semana de shows aqui hoje. E é isso, foi incrível, incrível, incrível. Agora é descansar, passar o domingão em casa com a família. Amo vocês, tamo junto. Temos mais, um pouco mais, do domingo da influenciadora Virginia Fonseca. E como sempre, ela passou o domingo na companhia das filhas e o cantor Zé Felipe chegou logo em seguida. E a Maria Alice andou aprontando na rua e a mamãe chamou ela para uma conversa séria, gente, pois é. E também a Flozinha colocou o Hebert para fora do quarto da mamãe. A gente tem as imagens aqui. Não podemos deixar o áudio por conta que tem áudio de televisão que dá direitos autorais. Olha só aqui as imagens da Flozinha colocando o tio Hebert para fora. E para mais stories e notícias dos artistas, vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal Loucos por Stories.